A pergunta é até boa. Por que se confunde fibromialgia e distrofia simpático-reflexa? Até os remédios são iguais. Então, a distrofia simpato, não é simpática, não, é simpato-reflexa, ela está relacionada com o quadro emocional, a gente não entende muito isso, mas ela é unilateral, ela é chamada loco-regional. Então, ela pega ali uma região, seja da perna ou um braço, ela é característicamente unilateral e aí vem pele lisa, brilhante, rigidez articular, edema das mãos, dos braços e você perde a função daquele membro ali. Então, a técnica trata com antidepressivo, o amitriptilina é o mais usado aí para distrofia simpática. Mas tem que tratar o cuco aí, senão não resolve. Então, vamos lá. Música